E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Não, só vem com a verdade, porque você sabe que o placar que você falou pra eles foi fraude. Mas se trocou foi três vezes, uma na Zil, uma na Norte, outra no Largo. Você ganhou a primeira por sorte, o resto eu causei estrago. Não, amigo, só não falar a verdade, que eu ganhei de você, parça. E foi todo saldo, te ganhei lá no Elipa, aqui peso na linha. Você perdeu na próxima fase, eu levei a sua linha. Aê, era aí, faltou Elipa, então eu esqueci. Então na sua conta, juntando o caminho, tá 2x2, como que eu perdi? Tá vendo? Se tá empatado, não paga, tem só avançado. Você ainda é o tempo frustrado, o bagulho tá como, você é cansado. Olha só, é assim que cê é garantir na disputa. O Macinto ganhou o time, foi a batalha de dupla. Né, meu rapaz? Então vamos de esplanado. O planejão pra você, tem o prato pra carregar. Aê, cê tá me entrando, mano? Mas tudo bem, vamos de mais um pouco. O bagulho foi lá de dupla, eu que tinha carregado o bordão, foi na Norte. Agora se você ganhar 2x2, jô. Cê sabe que não é verdade. Quando cê sabe parte, é que tu quer meter a fronde. É quando os caras batem no peito, sou underground. E o pião da aldeia, sem nem ganhar um round. Gol, 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 gol. Aê, só ganhou, eu já até esperava. Tá bom, cuzão, por essa você mandou bem as suas palavras. Só que aí o bagulho é louco, cê vai ganhar e não foi nem por um tris. Ganhar todos os áudios de no dobro pra tentar fazer o que eu fiz. Vamos cair, vai. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Você é um otário, sem maldade me te vira. Como diferenciar o que é verdade e o que não é mentira. Sem maldade, eu vou explicar uma coisa pra você. Todo mundo sabe o que é verdade e mentira. Só não enxerga aquele que não quer ver. Isso é sua opção. A verdade é a mentira. É uma percepção. Falou que eu tô mentindo. Tá me analisando. Então o aqui não, o pravel, e o que é metáforo. Pai, cê tá ligado que você é um vacilão. Você fala que a verdade é a minha opção. É a opção de quem nasceu pra isso. Sua opção é quem nasceu pra mentira. Por isso que você só perde menos Enquanto eu coloco a mesma sentida Até agora nem responda o que eu disse O teu papo é o mesmo do início É a mesmice Define o que é isso que desperta a ira Pera um pouco, louco Tu não define o que é mentira Pai, cê tá ligado? Uma olhinha eu vou ter que te dar Vê se assim cê consegue aprender Ou se então vou ter que desenhar Eu tô mantendo o mesmo assunto Porque a mesma coisa você quis falar Vai escutar que você é mentiroso Até na sua vida você mudar Eu preciso mudar o rapá Eu tenho que evoluir e melhorar Tu só se repete acima E quer pesar na linha De novo tá fazendo o que tu fez com a devilzinha É, exatamente Cê tá ligado parceiro Pra mim você não é ninguém E agora eu vou batendo em você Cê sabe que eu mando bem Tô fazendo exatamente o que eu fiz com a devilzinha Porém, voltando ao lugar Quem só fala sério quando convém É desse jeito Eu sei que você me escuta Eu também sei que você representa a luta Por isso que você vai ser enterrado ao palmo O melhor herói é aquele que se sente calmo E eu tô calmo e tranquilo Dando um passo firme e nunca dou vacilo Por isso que a sua causa eu tô bem represento O melhor do outro tá calmo O melhor é quem tá atento O que é ser melhor? Aquele que tá parado Que corre, que mostra suor Você não é o Hulk Amedonzado Pro Cibener É esse jeito em estar rude Pega do descontrolado É Pega do descontrolado E quando eu me ir É um bagulho engraçado Eu vivo com os amigos E com o aliado Mas eu tenho uma pena de que a gente está do lado Eu não tenho pena Eu não tenho pavor Pois antes de mostrar raiva Eu mostrei amor Por isso que eu mostrei meu verso Pro Cibener Que é chala Que é mais rico do seu universo É Rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstre o amor Isso pode te matar Isso não pode me matar 3, 2, 1 Como se o amor Vai me matar nessa batida Se o amor foi o primeiro Que tocou minha vida Você perdeu a paz O amor eu tô descalço Alguns anos atrás Mas pra mim Você tá falando bosta Só tá tendo grito Pela curta proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou amor ao Joleno Não batou com um tiro nas costas É que eu vou É que eu vou É que eu vou É que eu vou Meu nível é hard Sabe trucar pra você Gasta tarde Eu sou tipo o Ravar Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá Na batalha da arte Você tá ligado Que faz parte de rendo Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei Na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Você tá ligado Não é parceiro cabala Você tá errado Ela até falou Que ganhou lá na arte Mas não vou explicar Que agora você tá revoltado Você ganhou Lá na minha quebrada Ô meu parceiro Bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente Você ia ser cobrado Então vem cobrado Eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado Que pra fazer verso Mano o cante nunca afina Você quer me cobrar Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi Ele cabejou Você tá ligado Mano eu vou matar Realmente tudo Eu ia cobrar essa roubada Mas pelo visto Ele tem nada pra me pagar Aí sinceramente Mano eu vou te falar uma fita Você tá ligado Consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é fritário Você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão Mano você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira Foi você pagando de bandido Aê Eu sempre penso na camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido Da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Você sabe passou batido Mano tá ligado Que esse cara na batalha Agora tá querendo Até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei Tomar na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar Fama lá na música Eu já espancava esse erro de fudido Como? Como foi isso? Explica que preto moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pé de breque Eles pedem rima e cê é pé de breque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano você tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar Uma vida camarada Você tá ligado Que pra mim cê é o contrário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo Contando sal do bancário Palmas e barulho Mais uma bolha Tá ligada desse jeito Contra o sistema Já tá ligada até o final Sempre é meu lema Rima comigo truta Pra você não vale a pena Logo no beat Que é de bandido Que é de bandido com o terror Do da pena Aí eu sou Você não é de rima Eu sei que cê não tem Eu sei que você não provoca Se falta a pena de cem Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo for pro style Na terra de rima Cê não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem Alguém em frente Não me leva Não respeito em mim Se é a batida Quando que o da pena Te filmou na sua corrida Aí meu parceiro As minhas ideias não vingam Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas a quinta hora Cê paga de bravo Mas vale eu já sei Cê só para de largar Uma vida Você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O da pena Nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o pavelado É alvejado Não vê quando nós faz O corre e é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pé na boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome Cê conhece Conheço o seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano Eu já não nego Pra ser coiote Pão no seu cu Eu sou caramelo Pão no seu cu 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 Pão no seu cu